Veja ela aí Protege, domina Protege, domina Meu Deus Que defesa O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez Vai jogando mais uma vez Foi lá pra fazer a defesa Meu Deus Que defesa Fluminense Sensacional Teve a chance Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Talvez a última bora Não há mais tempo pra nada A pita Não há mais tempo pra nada 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 Não há mais tempo pra nada